na minha panela já aquecida eu vou colocar o azeite um pouco de azeite no fundo da panela e já vou acrescentar aqui a carne moída eu tenho um quilo de patinho moído aqui e aí gente exatamente após colocar a carne eu já começo a mexer ela na panela pra ela ficar bem soltinha enquanto ela vai fritando eu vou mexendo esse é o segredo da carne moída soltinha, tá gente? colocar no panelo e já começar a mexer porque se você deixar ela fritar sem mexer ela vai fritar unida e depois é muito mais difícil você separar os gruminhos que se formam e aí e aí então quando a carne chegar nesse ponto bem separadinha você já pode começar a colocar os temperos aqui eu vou colocar três dentes de alho bem picadinhos vou pôr uma cebola média picadinha em cubos para um quilo de carne moída eu vou usar uma colher de sopa rasa de sal esse sal agora também vai ajudar a cebola a murchar e aí a gente vai deixar essa carne refogar bem, bem, bem com os temperos para a cebola murchar e ficar quase que imperceptível aqui no meu preparo é nesse momento que você coloca os temperinhos da sua preferência eu vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri uma colher de sopa mesa mais ou menos bom, nesse ponto aqui você já tem a sua carne moída pronta para você congelar em porções e usar nos seus preparos usar como recheio de capioca congelar para incrementar a mistura das crianças eu tenho sempre carne moída aqui em casa dessa forma para fazer algum almoço ou um jantarzinho para a Maísa como eu vou dar segmento à receita e vou fazer o molho bolognese eu não vou fazer isso agora mas você pode também finalizar aqui com temperinho verde cebolinho, calcinha, picadinha para dar uma cor e um sabor a mais na sua carne moída como eu falei eu não vou fazer isso mesmo porque eu vou dar segmento à receita agora eu vou colocar aqui três tomates picados eu não descasquei e nem tirei as sementes é tomate normal você pode usar tanto o tomate italiano quanto o tomate normal mas quanto mais madurinho eles estiverem melhor agora eu vou colocar aqui um pouco de extrato de tomate ele não é daqueles mais concentrados tem uns que são bem concentrados então esse daqui ele é menos denso que o normal se eu fosse usar aquele extrato bem denso eu colocaria uma ou duas colheres de sopa como esse daqui ele é mais molinho eu vou colocar quatro vou pôr também uma folhinha de louro para cozinhar aqui junto e dar sabor depois a gente tira e vou colocar também água quente mais ou menos uns 500 600 ml de água e vou deixar meu molho cozinhando eu vou dar uma incrementada no meu molho aqui com duas coisas que eu gosto bastante eu vou colocar um pouquinho de orégano mais ou menos uma colher de sopa e um pouco de molho inglês também uma colher de sopa bem cheia o perfume já está dominando a casa gente bom gente já tirei a folha de louro daqui deixei meu molho cozinhar bastante tempo uns 40 minutos eu acho ele ficou aqui fervendo até que eu precisei colocar um pouquinho mais de água e agora eu vou mostrar para vocês o que eu faço para ter aquele molho bolonhesa bem encorpado sem ficar assim um caldo muito ralo eu gosto de colocar a maisena eu diluí uma colher de sopa de maisena e um pouquinho de água e vou acrescentar aqui e vou misturar imediatamente eu já noto que o molho já deu uma encorpada mas aqui a gente deixa fervendo assim no mínimo uns 3 minutinhos 5 minutinhos bom gente agora que meu molho já está pronto eu vou finalizar aqui vou desligar e vou colocar temperinho verde salsinha e cebolinha vou colocar um pouquinho aqui já desliguei o fogo está pronto gente meu molho bolonhesa espero que vocês tenham gostado das duas receitas não esquece de deixar o seu like um beijo e até a próxima receita tchau